O Thiago aqui tá tocando, isso é Guadelo Hoje vai ter uma cona, ela vai se preparar Vai ter baile na rua e a paredão vai focar Chamo as amiga, tem doce balinha Baby Jack fica louca, a safada ela fica E vai de bumbu na picó, vem de bumbu na picó Vai de bumbu na picó, vava vai de bumbu na picó Safada cretina Safada cretina Vai de bumbu na picó, vava vai de bumbu na picó Sapa da Cretinal Louque e doido de Jack, eu tô A ruim hoje tá pôcando Louque e doido de Jack, eu tô A ruim hoje tá pôcando Elas tá passando O Thiago tá sarando Hoje vai ter uma cone Ela vai se preparar, vai ter baile na ruinha, paredão vai focar Chamo as amiga, tem doce barinha, bebe Jack e fica louca, safa dela fica E vai de bumbum na pico, ó, vabai de bumbum na pico, safa da cretina Vai de bumbum na pico, ó, vabai de bumbum na pico, safa da cretina Vai de bumbum na pico, ó, vabai de bumbum na pico, ó, vabai de bumbum na pico, safa da cretina O TH aqui tá tocando, isso é Mandelão